Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker, bem-vindos a este programa que continuamente está aqui na quarta-feira fazendo companhia para vocês. Num dos últimos programas eu tinha até falado que estava pensando em parar com o canal, cansado, sem muitas novas ideias, sem poder contribuir tanto assim para a aventura da conversação, como eu gosto de falar, e muita gente mandou comentários, mandou mensagem, gente até que eu nem sabia mais que seguia o Bunker que estava acompanhando aí no canal, apareceu, deu as caras, falando para continuar que o canal é importante, que as pessoas que vocês gostam muito e que, cara, faz aí, não deixe de manter o canal tudo. Então, obviamente, eu fiquei muito tocado com as mensagens, fiquei realmente emocionado com elas, achei muito legal saber disso. E, obviamente, assim, o canal continua, eu continuo com as dúvidas, eu continuo com essa questão, assim, tipo, e aí, vai continuar, o que você vai fazer de diferente, o que você vai fazer para manter uma certa qualidade no canal, né, que eu sempre tentei manter uma qualidade no canal, espero que isso transpareça. E, bom, apesar dessas dúvidas, a gente vai seguir o canal, eu vou continuar fazendo os programas toda semana. Se, por acaso, eu for mudar alguma coisa, eu vou avisar antes e, cara, vou manter muito pelos pedidos de vocês, pelo que vocês falaram. E também, de certa forma, vale repensar, assim, pô, será que está legal? Eu quero ver se eu consigo mesclar mais coisas, fazer coisas um pouco diferentes. Espero que eu consiga, para conseguir eu vou precisar muito, obviamente, como sempre, do apoio de vocês. Mas eu queria falar hoje aqui sobre essa polêmica que surgiu nessa última semana, que foi a notícia de que a Puffin Books, a editora que publica os livros do Hold Doll, que é afiliada, que é um braço da Penguin Books, resolveu consultar uma ONG chamada Inclusive Minds, uma ONG que foi avaliar a obra do Hold Doll e indicar para Puffin Books o que incomoda naqueles livros, o que o leitor sensível de hoje em dia, do século 21, se incomodaria. Então, por exemplo, descrever a pessoa como gorda, como feia, essas coisas não pegam bem, né, para o leitor. Então tem que amenizar essa linguagem, tem que mudar essa linguagem. E a Puffin Books, em parceria com a Penguin Books, em parceria com o Hold Doll Story Company, que é quem cuida da obra do Hold Doll, quem deveria preservar a obra do Hold Doll, resolveram reescrever os livros do Hold Doll. Bom, isso é preocupante, por algumas razões, e nem tanto pelo lado só da sensibilidade do leitor, que afinal, cara, o leitor sensível, a gente já tem tanta opção, para que vai estragar a obra de um autor consagrado já, de um outro autor? Né, isso me incomoda. Mas assim, o pessoal do Inclusive Minds, eles não reescrevem os livros, eles não fazem nada, eles só dão a sugestão. A culpa mesmo, se você quiser colocar alguém, é tanto na Puffin quanto no Hold Doll Story Company. E a grande preocupação que você tem aí é que justamente aqueles que deveriam preservar a obra de um autor estão declinando, né, estão abrindo mão disso por conta de uma tendência de mercado atual, que é essa tendência de, bom, uma leitura mais, com mais consciência social, uma leitura inclusiva, uma leitura que não ofenda. Tá tudo bem, a gente entende que tem um pessoal que quer ler só isso, mas você não precisa estragar a obra de um autor, como eu falei, por conta disso, né. Então é uma pena que isso esteja acontecendo, porque o Hold Doll, que é autor de livros como Matilda, A Fantástica, A Fábrica do Chocolate, que, né, virou um dos grandes filmes da história do cinema, que não é o filme do Tim Burton, é o original, você tem a obra dele sendo destruída desta forma. Também é preocupante isso porque uma das primeiras mudanças que você provavelmente vai acontecer vai ser o quê? nos arquivos digitais, nas obras digitais desses autores. Então, se você for lá comprar agora um livro importado do Hold Doll, provavelmente já vai vir, não sei se, não tenho 100% de certeza se já estão prontos esses textos, né. Deixa eu ver se ele fala... Então, pelo que eu vi aqui, essas mudanças já aconteceram. Então, também tem uma questão interessante aqui, que a Netflix está envolvida nessa mudança de amenização desses textos, né, nessa sensibilização dos textos do Hold Doll. Então, também tem a Netflix envolvida nisso. E você fica naquela situação, né, por exemplo, cara, será que os caras vão mudar, por exemplo, os arquivos, se você tem lá o livrinho que você comprou no seu Kindle, será que ele vai alterar a edição que você tem, ou será só se você comprar uma nova edição? Eu acho que vai alterar já a edição que você tem. Então, ele começa a ter esse tipo de questão, assim, pô, até que ponto a sua edição comprada no e-book está preservada ou não? Por isso que este canal sempre defendeu, sempre vai defender isso. A posse do livro físico, porque o objeto físico, a arte física toda, ela é sua, ela não pode ser alterada mais. Ela está aqui completa, é integral pra você. Discos, filmes também, quadrinhos, né, tenha o físico, cara, porque eu não sou nenhum apocalíptico, né, não sou nenhum nesse aspecto do e-book, da tecnologia e tal, mas esse tipo de coisa é realmente preocupante. Hoje em dia, você tem essa possibilidade, né, da sua música, por exemplo, estar disponível pra todo mundo através do Spotify, do Tidal, eu uso o Tidal porque é muito melhor, filmes estarem disponíveis na internet, aquela coisa toda nos serviços de streaming. Só que quem garante que essa obra, esse disco, vai estar disponível pra sempre? Já aconteceram casos de artistas contemporâneos, modernos, que fizeram umas burradas, foram parar em cana, estão sendo condenados, julgados e sei lá mais o que, em que os discos dos caras simplesmente saíram de todas as plataformas sociais. Então, se você não tem o disco físico, você não tem como ouvir oficialmente o disco, né, você tem, sei lá, de repente baixar ilegal, aquela coisa toda, mas oficialmente você já não tem mais. E isso é muito preocupante também quando você começa a ver que grandes empresas, grandes corporaçõezinhas ali começam a tomar posse, comprar os direitos autorais da obra de artistas. Por exemplo, o Dylan já vendeu os direitos dos discos dele, outros artistas já fizeram isso. E aí vai que, em algum momento, será que esses caras vão preservar mesmo? Será que esses caras vão realmente deixar disponível esse material? Ou seja, em algum momento alguém pode falar assim, não, isso aqui não interessa mais como se eles estavam desaparecendo com isso. Porque hoje o problema da internet é esse. O problema da internet é que nem tem essa teoria de que tudo está salvo na internet, mas nem tanto. Nem tanto. As coisas podem sumir. E, voltando para o Rodol e para essa questão da mudança dos textos, imaginem, por exemplo, e já aconteceu esse tipo de discussão aqui no Brasil, querendo fazer isso com o Monteiro Lobato, reescrever a obra do Monteiro Lobato tudo. Inclusive, aqui no Brasil rolou umas trentas, meio que a família envolvida e tal, não sei o quê, mas não se avançou nisso, apesar de você ter certas... Sempre, toda vez que, por exemplo, para o aniversário do Monteiro Lobato, levanta essa discussão, o Monteiro Lobato era racista, não sei o quê. Em algum momento, alguém pode olhar e falar assim, não, vamos reescrever a obra do Monteiro Lobato. E aí, o problema é que você perde várias coisas. Você perde, por exemplo, a experiência de leitura daquele autor. Você perde o modo de expressão que uma obra tinha na época. Então, isso é importante para você entender como as coisas funcionavam naquele momento. E eu acho que o mais importante ainda, você tira da criança o direito dela se assustar, se encantar com o horror. Ela se encantar com aquilo que existe de pernicioso no mundo. Ela descobrir e criar no imaginário dela de que, sim, o mundo não é um lugar bonzinho. Olha o que acontece, olha como as coisas são. Como alguém escreveu muito bem, essas frases, esses adjetivos, essas expressões, são como uma navalha bem afiada, que no meio daquele algodão doce todo, ela faz um pequeno corte em você. E esse pequeno corte é o que vai ajudar uma criança a entender melhor o mundo. E você, como pai, ajudar essa criança a entender o que aquilo significa, como que funciona tudo. Você transformar tudo numa leitura boazinha, fofinha, é ruim. É ruim, principalmente para a formação do imaginário dessa criança. Enfim, gente, o Bunker foi isso. Vamos encerrando por aqui. Tem o Substack lá, com vários textos novos. Assine o Substack. Está divertido, está muito bom. Não sou eu que falo, são as pessoas que estão comentando e recomendando. Então, assine o Substack, apoie o Bunker e até uma próxima. Tchau.